Bem-vindas ao Através. Obrigada. E, para começar, eu queria que você se apresentasse, com seu nome, e contasse um pouquinho, assim, como é que a arte entrou na vida de você, um pouco dessa sua trajetória na produção. Pode ser? Então, você começa, Laura Sacobras. Nossa! É de cabra Laura! Legal, passei numa batata quente. É... Eu não sei dizer precisamente... Bom, primeiro, eu sou a Laura. Tenho 26 anos. Trabalho aqui na Bossa faz mais ou menos um ano. E trabalho com cinema. Não é muito preciso. Porque eu também entrei nesse mundo trabalhando como atriz. Eu sou formada como atriz e jornalista. E... Eu acho que entrei no mundo da arte, comecei a ter contato com arte desde muito cedo, assim. Então, eu não consigo falar assim, ah... Foi em tal época que, de fato, eu comecei a trabalhar com arte. Porque, pensando assim, acho que eu sempre trabalhei com arte, assim. Sempre pensei de uma forma um pouco artística. E sempre achei que a arte estava inserida na minha vida. Desde sempre. Não consigo distinguir quando comecei a trabalhar, de fato, com isso. Mas... Trabalhei um tempo como atriz. Trabalhei um pouco como jornalista, fazendo programação cultural de uma revista. E... E aí chegou um momento em que eu me senti limitada. Eu queria criar conteúdo. Comecei a trabalhar com internet também, com YouTube, canais de YouTube. E aí vim parar na bossa com o intuito de... Justamente de criar a arte e estar por trás dessa imersão artística no campo cinematográfico também. E aqui a gente trabalha com uma coisa que também... Não é só o cinema, mas também outros meios. Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu sou a Vitória. Eu tenho 25 anos. Eu parei um pouquinho porque faz pouco tempo que eu fiz aniversário. Eu sempre tenho esse gap, assim. Esse delay pra falar quantos anos eu tenho. Vai fazer mais ou menos... Vai fazer dois anos que eu estou na bossa, semana que vem, inclusive. E eu entrei aqui fazendo algo totalmente diferente do que eu falo. que eu faço hoje, assim. Eu sou formada em publicidade. Então, comunicação sempre foi uma linha que eu queria seguir desde muito nova. Sempre gostei de me expressar através de escrita. E eu lembro muito bem, assim. Eu devia ter uns sete, oito anos. Eu gostava muito de escrever, criar história. E aí eu perguntei pro meu pai. Eu falei assim, pai, o que eu tenho que fazer de faculdade pra eu ser escritora quando crescer? E aí ele falou, ah, você pode fazer várias coisas. Dá pra você fazer letras. Dá pra você fazer jornalismo. Vai fazer... Na verdade, qualquer um pode escrever, né? Aí eu falei, não, vou fazer letras, então. Aí me falaram que pra fazer letras, depois, assim, eu ia ter que ser, provavelmente, ter que dar aula. Aí eu falei, nossa, eu não vou querer dar aula pra criança. Eu acho isso muito chato. Já fui voltando pra um lado mais de comunicação, que foi quando eu decidi fazer jornalismo. Eu fiquei até, basicamente, o colegial inteiro achando que eu ia fazer jornalismo quando eu conheci um pouco da estrutura de publicidade e de como que flertava com várias esferas artísticas, mas com um propósito, um objetivo de vender, né? Um objetivo de criar a marca, um objetivo mais voltado pro mercadológico. E eu, de certa maneira, sempre tive esse distanciamento de gostar de arte, gostar de expressão e achar que eu soubesse fazer isso. Então, eu acho que a publicidade foi uma maneira de eu me introduzir nesse universo sem que assustasse demais. Sei lá, se fosse fazer cinema, eu acho que a pressão artística e criativa pra você gerar essa forma de expressão que vai, única, não existe, né? A gente depois descobre que não existe essa forma tão única de ser. Não pode estar nessa, você não sabe. No caso, não dá. Fica a dedicar isso, tá tudo bem. Mas aí foi, eu acho que a publicidade foi uma maneira meio vanilla, assim, pra mim, que eu falei, não, eu vou começar, eu queria trabalhar com criação publicitária. Primeiro semestre da faculdade, já falei, não quero, nossa, nada a ver, agência, o ambiente, assim, não casou. Mas eu terminei a faculdade, fiz todo o resto e eu me identifico bastante com essa pegada de olhar como que uma mensagem pode ser, ela é relevante pro público se o público compra. Basicamente é nesse sentido de ela encaixa num contexto e aí tem gente que vai pagar dinheiro, né? E tem gente que vai pagar com atenção. Então, aí, sei lá, num processo eu acho que foi importante eu ter feito publicidade. Mas aí eu entrei na bossa pra trabalhar num projeto que ele tem, ele é totalmente fincado no digital. E eu ia ser, vai, social media, assim, eu ia ser community manager, assim, do projeto. Ia cuidar das redes sociais do projeto. Acontece que as redes sociais do projeto são ficcionais, assim, são personagens, são pessoas que estão por trás desses perfis. E aí foi quando eu comecei a ter que criar ficcionalmente, assim, né? A mensagem que era criada não era mais pura, simplesmente publicitária. Era um personagem que tinha um histórico, tinha um porquê dele estar ali, que era totalmente ficcional. E aí foi quando eu comecei a me ver fazendo, assim. Não achei que eu estivesse pronta e eu não acho que ninguém tá nunca pronta. Mas aí foi nesse momento, assim, que eu comecei a trabalhar mais com isso, né? Profissionalmente, né? Deu uma profissionalizada no que eu fazia antes porque eu gostava. E, desde então, tem sido uma descoberta dentro do audiovisual. Então, coisas que eu não imaginava estar fazendo um ano atrás, aí hoje a gente tá fazendo. Porque, enfim, a equipe é um chuta, é um projeto que é muito orgânico, ele responde às necessidades do público, às necessidades de fora da gente, assim. Então, tá sendo legal nesse sentido de conseguir me expressar, vai criativamente, expressar artisticamente de uma forma que eu não achei que eu pudesse. Quando lá atrás eu falei, não, vou fazer publicidade porque é mais fácil eu me expressar desse jeito. Acabou que eu voltei pra esse aspecto que eu acho que tá sendo interessante essa imersão. Então, é isso. Meu nome é Ana Luísa, mais de tudo, me chamo de Nalu. Sou carioca. É mesmo? Eu tô em São Paulo há um ano e meio. Ah, tenho 22 anos, né? Todo mundo falou idade. Bom, eu não sei também o start com a arte que entrou na minha vida, mas eu lembro desde pequena, assim, que eu sempre gostei muito de desenhar, do que ficar fazendo conta, do ficar estudando português, eu vivia desenhando. E eu fui tentando aperfeiçoar isso, entrou um pouco de música na minha vida, só que eu cheguei na área profissional, cheguei no terceiro ano, eu falei, eu queria muito levar a arte mais a sério. Só que aí você sai do terceiro ano, as pessoas só falam meio que, ah, vai fazer medicina, psicologia, vai ser advogado. Aí fui fazer psicologia. Fiquei um ano e meio fazendo isso e não me encontrei. Fui pro design gráfico, que foi uma parte que eu comecei a ter um contato mais assim com arte, que mexia em Photoshop, Illustrator, eu gostava. Só que ainda não tinha me encontrado. Fui pra publicidade. Fui trabalhar numa agência, na parte de criação, também não gostei muito, porque era muita pressão, assim, e eu falo, poxa, pra eu ser criativa, eu não tô conseguindo, porque as pessoas sempre muito estressadas, cobrando muito. É diferente do resto. Muito diferente. Aqui é bem tranquilo. Aqui é bem tranquilo. Ah, gente, mas era horrível. Somos agentes. E eu falei, gente, eu preciso parar e analisar o que que eu quero fazer no ramo da parte artística. E eu vi que eu gostava muito da parte audiovisual. E aí foi quando eu decidi ir pra São Paulo, estudar aqui. E eu sempre gostei de arte porque é uma forma de me expressar, como todo mundo aqui gosta, né? E eu sempre quis levar uma coisa boa pro mundo. Então eu falei, acho que arte é a melhor forma de você dirigir mais pessoas, é a forma mais abrangente. E que eu acho que é a forma mais educada de você mandar algo sem ferir alguém, digamos assim. E... Bom, eu entrei na bossa. Depois de um tempinho aqui em São Paulo, não foi logo. Quando eu cheguei eu fiz outras coisinhas. Meu primeiro trabalho foi pintando paredes. Depois eu trabalhei na agência da... Aí, ó, posso ajudar? Depois eu trabalhei na agência da faculdade. Que foi legal também na parte artística, porque eu trabalhei com parte de criação de novo. Depois de fazer um estágio bem guerrilha, assim, num set de filmagem. E aí finalmente entrei na bossa. E aqui foi legal porque eu aperfeiçoei um pouco mais do que eu sabia. E fui aprendendo coisas novas. Eu descobri que ainda tem muita coisa pra aprender. Produzindo conteúdo. Aprendi melhor a fazer áudio porque eu fazia, mas nem tanto. Então aqui eu foquei mais nisso. Escrever roteiro, que eu sempre gostei de escrever também. E eu tenho mergulhado nisso cada vez mais. Pretendo aprender mais coisas na parte artística, da arte. E praticamente arte é tudo pra mim. O que me leva a fazer coisas é ser uma pessoa melhor. E é isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu entendi assim. Eu entendi que é uma equipe que é bem eclética. Todo mundo consegue se virar bem mais uma espécie. Eu queria que vocês contassem um pouco como o projeto que eu tenho a Mônica Joram, como vocês se estruturam pra realizar o projeto. O que cada um cuida? Quando vai fazer, né? Na parte quinta de toda a prática. Tá. A parte de roteiro, eu divido muito com a Lau. E a gente sempre passa pra vir, né? Pra ela dar uma lida, já que ela... Acho que é tempo que ela tá mais tempo. Pra falar, ai, galera, tá ok. Tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Que muitas vezes não é de primeira, né? Que a gente escreve tudo certinho. É... Tem... Tem a parte de produção de conteúdo. Que a gente posta fotos no Instagram. Com textinhos. Usa o Twitter. Todas as redes sociais. Vídeos no YouTube. Eu fico muito com a parte de descrição de vídeo. Então, colocar o titulozinho. A descrição, as hashtags. Muita coisa. Eu descobri isso no YouTube agora. Porque eu tenho um canal. Eu não sabia dessas possibilidades. Eu fui... O algoritmo tá aí. É... É... Ai, quando... A gente quer tirar mais fotos. Eu até ajude também a tirar. Dá uma editada. A gente vai fazendo um pouquinho de tudo. E faço áudio também. E a Lau agora também está comigo futuramente. Quem sabe a Vitória. É... Eu achei assim... Uma coisa que é importante a gente falar. Um contexto geral. Assim... O projeto... Ele... Ele vem muito disso. Ele tem esse DNA digital. Então, é como se a gente estivesse cuidando da carreira de YouTubers. Mas, ao invés deles serem reais, eles são personagens da Turma da Mônica Jovem. E aí, os personagens vão sendo introduzidos e a gente tem que meio que pensar como eles. Porque não é simplesmente um diálogo, uma cena deles no quarto deles. Eles... A gente tem que pensar como um personagem gostaria de se expressar pro mundo. Então, é a ficção da ficção. Sabe? Quando a gente... É... É como se a gente estivesse pensando assim. Se ele fosse uma pessoa inserida no mundo real, essa seria uma trajetória natural dele ter feito. Então, a gente tem que ver uma evolução do personagem de vídeo a vídeo. Então, não é um... É um pensamento meio que híbrido. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter um olhar de produção de conteúdo, de olhar pra internet, considerar todos esses aspectos. Vai, algoritmo de YouTube. A gente tem que entender que o que vai ser passado pra audiência, a gente precisa lá atrás e otimizar esse conteúdo. Então, tem que ser uma coisa relevante pra alguém assistir como um YouTuber. Como se fosse um YouTuber falando. Ao mesmo tempo que a gente não pode considerar que eles são só YouTubers. Porque tem uma narrativa por trás que a gente tem que pensar... Bom, daqui quatro vídeos, ele vai... Ele acabou de falar que ele vai, sei lá, pro baile da escola. Daqui quatro vídeos, ele tem que estar nesse baile da escola. Como é que ele vai ter vivido isso? Fora essa linha do futuro, também tem essa coisa do passado dele ser muito substancioso. Porque a turma da Mônica, o passado dele, são as crianças. É a turma da Mônica clássica. Que tem uma história gigantesca já criada pelo Maurício. Então, às vezes, quando a gente vai criar um conteúdo, a gente tem que buscar coisas também... É, não pode ser solto. Não é totalmente livre pra gente criar o que quiser. Porque cada um, cada um dos três personagens, tem diretrizes editoriais, que a gente fala. Ah, editorias. Mas o que é essa editoria? Quem é o personagem, né? Então, tem uma que é uma bruxinha, que é toda mística, gosta de natureza. Que aí ela tem que... O jeito que ela escreve na internet é totalmente diferente do jeito que a outra que é fashionista, que gosta de gritar e escrever tudo em caps. Então, desde o figurino dela, a foto dela, até a legenda que a gente usa no canal dela, ou enfim, no Instagram, tem que ser compatível com essa trajetória de cada personagem. Então, é um trabalho que exige uma certa multidisciplinaridade, assim, né? E aí, tem esse olhar de, lá atrás, a gente criar narrativa. Então, geralmente, a gente se reúne como equipe. É muito difícil uma pessoa fazer um trabalho do começo ao fim, e aí ela entregou e acabou, assim. Geralmente, passa pelas mãos de todo mundo, seja numa etapa mais inicial, até a etapa da execução mesmo. A da execução realmente passa por todo mundo. Então, lá na hora que a gente está concebendo uma ideia, pensando como que isso vai se tangibilizar no planejamento dos próximos vídeos e meses, a gente cria juntos essa narrativa. Então, ah, não, ela vai... As grandes coisas que vão acontecer com o personagem. E aí, nesse meio tempo, a gente vai pensando em outros conteúdos que são relevantes, são interessantes a gente falar. Como eu falei, é uma coisa muito orgânica. Então, o que a rede devolve para a gente, então, a gente saber o que está sendo falado, o que é quente de se falar, é importante para o nosso conteúdo, para a gente não ficar deslocada da realidade. Que eles são personagens que se fazem de youtubers dentro de um universo, que já tem um monte de gente fazendo coisas. Então, a gente tem que se adequar a isso. E aí, é o momento em que a gente planeja o conteúdo. E aí, a Lau e a Analu hoje fazem roteiro de todos os personagens. Aí, eu ajudo com uma coisa ou outra, um roteiro ou outro, um texto ou outro eu faço. Aí, a gente vai se revisando. Geralmente, a gente faz essas leituras assim, uma lê o conteúdo da outra. E aí, a partir daí, começa, vai a produção, que é o momento mais... que todo mundo faz mesmo. Então, recentemente, antes a gente tinha uma equipe que a gente contratava operador de áudio, contratava um diretor de fotografia, contratava esse aqui, acabou. Não tem, tá tudo aqui mesmo. Chegou o momento que falou, vai! Não precisa de nada mesmo. Vocês podem fazer isso. Você faz o que é audio, produção, roteiro, tudo aqui. O bom é que a gente sabe como que a gente quer o resultado do negócio, porque provavelmente a pessoa que criou aquilo está sentada ali no set. Então, tem essa situação. E antes, até bem, vai no começo, a primeira diária que a gente teve de Turma da Mônica Jovem, o filme, que era do conteúdo da Ramona, era um cenário com 25 pessoas na montagem, contra-regra, diretor, assistente de direção, segundo diretor... Devia ter umas 35 pessoas, assim, catering. E aí, isso foi cada vez mais virando isso, esse grupo aqui, esse núcleo. Então, hoje, aí eu faço a direção. Às vezes, de repente, dependendo de como está a nossa pauta em outras coisas, a gente divide a direção, mas aí eu faço câmera. Aí a Lau faz a parte de produção de, vamos falar com quem precisa, produção de, às vezes, objetos. A Nalu faz a parte também do áudio e ela fica ali acompanhando a parte, geralmente, como ela escreve o conteúdo. Também ajuda a direcionar como que vai ser. Ah, não, porque eu tinha pensado em fazer dessa maneira. Então, é um negócio muito orgânico. Não é... A gente sabe que é um método que, talvez, se a gente fosse para outro lugar, todo mundo ia ficar, nossa, como vocês fazem assim? Está tudo errado. É, não é muito convencional. Não é convencional. Você fala lá, mas não é convencional. Não, não é convencional. Às vezes, assim, a gente teve que começar a enxugar a ponto de que esse cenarião, que antes era da primeira personagem, virou um cromo. E aí, a gente nunca tinha feito cromo aqui. Porque, de novo, publicitária, jornalista... Radialista. Radialista é bom, né? Rádio, TV e internet. Rádio, TV e internet. O R está aí um pouco superestimado nesse curva, tudo bem. Mas aí, a gente foi na tentativa e erro. Aí, o cara que faz a pós-produção, que é o Alecrim, beija o Alecrim. Maravilhoso. Não está aqui porque ele tem... Maravilhoso, o Alecrim, ótimo. O Alecrim, agora, é a pessoa que faz a pós-produção. E aí, a gente testava. Não, não está bom. A gente mudava o cromo, mudava a luz. Mudava a luz. Era um negócio assim... Pegar o cartão e enfiar várias vezes, exatamente assim. Tirava na hora e... Era meio que real time, assim, a edição. A gente via se estava bom, porque ele colocava já no after, via se estava tudo certo. Então, é um negócio muito dia-a-dia, assim, é bem guerrilha mesmo. E daí pra frente, tem ainda a parte final, da gente tem que ir pra pós. Aí, a gente aprova. Todo vídeo que a gente posta tem que ser aprovado pelo Maurício de Souza Produções. Diretamente, né? E diretamente pelo Maurício de Souza. Tem o Maurício mesmo. Ele manda e-mail. Ele manda e-mail. Às vezes vem só aprovado. É. Às vezes vem filme maravilhoso em tal aspecto. É, é muito bom. A voz da personagem está baixa. O áudio. A dicção. A dicção. É, o áudio é uma das coisas que ele mais fala dos vídeos. Então, é um trabalho que aí chega na frente, a gente coloca todos os vídeos pra ele aprovar. E é quase que toda semana, a gente não consegue gaveta. Muito dificilmente. Porque com uma equipe de uma pessoa pra pós produzir tudo isso, muito dificilmente a gente consegue gaveta de edição. Então... Não adianta gravar um monte de coisas. Não, até daria pra gente gravar. Mas aí, enfim, a funila chega um momento que não... Então, é um processo que vai passando de um pra um fazer. Só que muito dificilmente é só uma pessoa que faz aquilo do começo ao fim. Então, é só uma pessoa que escreveu o roteiro do começo ao fim. É bem co-criado, assim. E, assim, todo esse processo? De onde surge essa demanda? Eu queria que vocês contassem assim. Toda essa ativação, todo esse tempo que vocês estão alimentando... Vai dizer que desaguai no quê, exatamente? Então, qual que é a ideia desse projeto, como um todo? Ele foi desenhado aqui pela Bossa Nova, porque a propriedade intelectual Turma da Mônica Jovem, ela existe há dez anos. E é a criação da Turma da Mônica lá, o Maurício de Souza. Então, já fez dez anos essa propriedade. E aí, junto com o Cristiano Metri, decidiu-se fazer o longa-metragem live-action dessa propriedade. Então, aí virou uma segunda propriedade intelectual derivada da já derivada. Então, é a Turma da Mônica Jovem, o filme. E aí é uma propriedade licenciada pela Bossa Nova. Então, essa marca, ela acaba sendo... Todo tipo de vertical de exploração foi pensado aqui dentro como uma maneira de a gente ativar ao máximo que desce uma comunidade que é muito engajada. Super. Porque nesses dez anos foi construída uma comunidade que as pessoas se importam, elas escrevem fanfics, elas ligam para o estúdio do Maurício falando que a Mônica tem que ficar com fulano... Se elas não gostam de algum rumo da história, elas dão feedback na hora. Não, é assim, é um negócio muito... As pessoas são muito engajadas. A comunidade engajada é uma comunidade muito plural. Então, tem desde criança de seis, sete anos que não quer ler mais a clássica, que é a turminha dos gibizinhos, até gente de 17 e mais. Então, 17% do público das revistinhas é de gente de mais de 17 anos. E aí você fala, nossa, mas o conteúdo não é um negócio assim mega... Não são tipo as graphic novels da Maurício de Souza. São conteúdos mais infantis e juvenis, mas, mesmo assim, a pessoa se engaja de um jeito que ela fideliza e ela não larga. É um carinho pela turma da Mônica. É um carinho pela turma da Mônica, um carinho pela turma da Mônica jovem. E aí, a partir desse território, foi pensado por que não explorar mais verticais? Além de a gente lançar um filme lá na frente, na tela de cinema, por que a gente não começa essa jornada construindo todo esse universo ficcional do live action? Então, como a gente consegue ir explorando esse território de pessoas que estão ávidas por conteúdos da turma da Mônica jovem? Ávidas por conteúdo, ponto final. Que hoje a gente se entretém com qualquer coisa, basicamente. Tem muita coisa para se entreter na internet. Então, por que não se apropriar dessas duas coisas e ir gerando conteúdo para as pessoas já se engajarem na construção dessa ficção? Então, aí foi pensado nisso dos personagens serem lançados antes do filme. Não todos. Então, a Mônica, o Segolinha, que são os protagonistas, eles vão ficar para o filme. Mas alguns outros personagens serem lançados ao longo dessa jornada. E aí a gente ir criando essas narrativas que vão cair lá no filme. Então, muito provavelmente, é algo que vai acontecer. A narrativa do filme, a trama do filme, vai começar a acontecer. Já antes, a gente vai começar a ver na internet alguma como que isso impacta a vida dos secundários. Porque é isso. Os três personagens que foram lançados são personagens secundários. Então, tem a Ramona, que não existe na Turma da Mônica clássica. Ela só existe na jovem. A Denise, que existe na clássica e já faz 25 anos, basicamente. E o Nick, que foi um personagem criado para o longa-metragem live action. E aí ele foi desenhado. Então, o Nick foi o personagem que foi meio que esse caminho quase que ao contrário. A gente aqui, junto com o Maurício, o criou. Um personagem que é gamer. Ele vem com essa proposta de modernizar, de trazer mais tecnologia com bastante legitimidade para o bairro do Limoeiro. E aí, o Maurício de Souza abraçou essa ideia e falou, não, vamos colocar ele no gibi. Desenhou ele já como youtuber. Então, tá lá, geek, não sei o quê. E aí, foi um processo que foi um meio que retroalimentando o outro. O geek é até um personagem muito desafiador para a gente. Porque o backstory dele é nosso. Junto com o Maurício, claro, tudo a gente tem que fazer junto com eles. Mas é o único personagem que a gente não tem um livrinho para olhar e falar, ah, ele já fez isso. A gente tem que imaginar o que ele fez, o porquê que ele está aqui. E essas coisas lá no filme, lá na frente, precisam ser feitas. Mas num nível de profundidade. A gente posta toda semana desses caras. Então, a chance de a gente fazer uma coisa que pode estar desalinhada ao que vai estar lá na frente é grande. Por isso que é um projeto que a gente tem essa cautela de ir afinando esses pontos, porque o objetivo dele é isso. A gente vai ativando uma comunidade para lá na frente o pessoal assistir ao filme e já estar familiarizado com isso. Já conhecer a turma live action. E estar com vontade de ver, porque eles estão recebendo teaser há basicamente dois anos. Então, é um teaser que quero ver. O pessoal está afim bastante de ver esse filme. Então, acho que o objetivo mesmo é trazer esse pessoal para junto da propriedade o quanto antes. A turma da Mônica faz parte da vida do brasileiro. É uma coisa impressionante. Queria que vocês passem um pouco sobre isso. Como é a relação de vocês com a turma da Mônica anterior ao projeto. Você tem histórias curiosas de pessoas que são muito fãs? A Mônica queria ser a Marina. Não, tem muita coisa, mas acho que a primeira... Aprendi a ler melhor, lendo o gibi. Acho que muita gente, né? Eu tinha gavetas e gavetas de gibi. Eu parava no jornalheiro, era gibi, era almanac. Eu lembro que o primeiro... O almanacão... O almanacão... Nossa! E era gigantesco, assim. Eu adorava. Não, tinha um almanacão que ele era... Tinha um cheiro de livro novo delicioso. Nossa, muito bom. É... Tinha muita coisa na turma da Mônica. Eu tinha camisa. Eu queria ser a Marina porque ela desenhava. Eu amava desenho, né? Eu falava, nossa, queria muito ser que nem ela. Tem um lápis mágico, desenhar uma coisa e o negócio saía assim. Nossa, muito bom. É... E eu lembro quando entrou a turma da Mônica Jovem, eu tava na sexta série. Isso foi em 2007. Oito. E aí eu vi uma capa que a Mônica beijava o Cebolinha. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, o quê? A Mônica tá beijando o Cebolinha. Foi um choque, assim, pra mim, de realidade. Mas eu sempre acompanhei. Mas eu acompanhei muito mais a clássica, assim, digamos. Da jovem eu comecei a ler, mas eu fui crescendo. Eu fui começando a ler outras coisas. Imergi em outros universos. Mas era algo que foi sempre presente, assim, na minha vida. Fez parte da minha infância. É... É, bom. Acho que pra mim também foi um pouco... Esse começo da leitura. O gibi tava muito presente na minha vida também. Era o que eu tinha do lado da cama, assim, pra ler antes de dormir. E acho que foi uma passagem da transição do... Alguém lendo história pra você. Pra agora você, independente, você sabe ler, né, querida? Então você senta ali no cantinho e vai sozinha, assim, independente. E o gibi foi essa companhia. É... E aí eu lembro muito disso, assim, principalmente antes de dormir ou em viagem. O gibi presente, principalmente da Turma da Mônica clássica. É... muito, muito presente, assim. Aí depois, acho que eu dei uma afastada um pouco. E eu não conhecia tanto a Turma da Mônica Jovem. E aí quando eu entrei na bossa, foi uma loucura. Porque foi meio nostálgico, assim. Eu tive que reviver tudo isso. Eu comecei a ler gibi loucamente de novo. E... E foi uma nova descoberta a Turma da Mônica Jovem. Foi uma boa descoberta, assim, na verdade. Porque eles crescendo. E foi uma descoberta recente, de certa forma. Eu queria só comentar uma coisa. Porque pra mim também é a mesma coisa. Criança e tal. Adorava. Adorava. Eu lembro que eu ficava deitada, assim, de barriga. Por baixo no carpete. Lia, lia, lia. Aí depois eu levantava. A barriga tá toda marcada. Aqueles quadrados. Eu lembro. Eu lembro disso. Era assim. É muito marcada. Mas eu lembro... Em relação à Turma da Mônica Jovem, eu também. Eu já tava com 15 anos quando começou. Então, não tava mais tanto lendo. Meu irmão... Eu tenho um irmão que é de 12 anos mais novo que eu. Ele lia gibi, mas bem menos que eu. Já não era tão interessado quanto eu era, assim. Então, eu tava ali próximo, mas não era um negócio, assim, colado, né? E eu lembro que no ano que eu entrei aqui, eu não sabia que eu ia entrar ainda. Não sabia do longa. Não sabia nada. Teve uma... Nossa, um bafafá que foi quando eu fui pesquisar sobre Turma da Mônica Jovem. O que aconteceu? A Mônica teve uma edição que as pessoas questionam porque ela vai por aparelho. E aí tem um grupo que fala, não, você não pode por aparelho. Você vai perder sua identidade. E aí tem um outro grupo que fala, não, pô, vai ficar bem mais bonita, não sei o quê. E aí tem um momento que ela fala assim, eu não vou por aparelho, meu corpo, minhas regras. Aí alguém lá da bancada conservadora, juro que foi um negócio desse. Tirou isso, esse quadrinho assim, meu corpo, minhas regras com a Mônica falando. E nitidamente é a Mônica, né? O dentão, tal, o cabelo, o traço. Eles fizeram um novo traço mais inspirado em mangá, mas ainda assim você vê, você consegue identificar o seu personagem ali. E aí eu lembro que isso, nossa, viralizou as pessoas. Nossa, a Maurício de Souza fazendo apologia ao aborto. E umas coisas mega pesadas. E a Maurício de Souza, isso é uma coisa interessante de se falar. É uma marca que tá muito suscetível à opinião popular, porque é uma marca que existe há 55 anos. Então as pessoas se sentem donas da marca. Ah, eu não concordo, porque não tem esse personagem assim. Ah, não, porque tem esse personagem assim. As pessoas se sentem... Foi isso que ele falou, fez parte da vida do brasileiro. É, o brasileiro sente dono da marca. Então na hora que a família tradicional brasileira viu o que seria uma personagem deles, falando alguma coisa que seria uma apologia ao aborto, não era, né? Tiraram totalmente do contexto. Nossa, eu lembro que fez assim, todo mundo pirou e eu não tava aqui ainda. Eu lembro que foi assim, poucos meses antes de eu vir fazer entrevista, coisa do tipo. E eu lembro que na época eu pesquisava, eu sempre fui muito... Participei de coletivo de faculdade feminista e tal. Então eu pesquisava muito sobre comunicação, feminismo, entretenimento. Eu achava que era um triângulo interessante. Falei, nossa, olha só a Mônica, uma expoente aí do empoderamento feminino. Vamos estudar. E aí deu, sei lá, dois meses e eu tava aqui fazendo entrevista. Eu falei, nossa, é um sinal de Deus. Acabou que depois, não, me explicaram que, nossa, foi uma frase que tiraram do contexto. Totalmente X, assim, colocaram. E aí as pessoas ficaram totalmente sensibilizadas com essa menção ao movimento feminista. Mas tipo, a menina tá falando de aparelhos, sabe? Mas eu lembro que é um negócio que é tão... As pessoas se sentem tão donas do negócio, tem tanta propriedade, vou falar. Que aí uma coisinha desse tamanho gera uma dimensão. Eu não sei quando você olha, você fala... É assustadora, assim. Mas agora vamos falar um pouquinho do que vocês vão fazer aqui. Eu queria saber exatamente o que vai ser. E se é algo que se difere em algum aspecto de algo que vocês já fizeram antes. Ou se é igual a que vocês fizeram antes. Então tem que produzir aqui dentro. Bom... Amanhã a gente vai gravar uma das personagens, que é a Denise. Que é a mais pop. Que é aquela que a gente falou do Caps Lock. Ela é dessas, chega chegando. Ela... A gente tá fazendo um esquema de diária. Em que a gente grava vários episódios num dia só. Vários vídeos num dia só, com diferentes temas. Isso a gente já tá fazendo há um tempo. Só que dessa vez, acho que a gente vai gravar até mais, né? Do que o usual. Um pouquinho mais. É. Normalmente com a Ramona, que é a bruxinha. A gente grava uns seis vídeos. Porque ela tá de Santos. Então pra ela vir mais vezes. É difícil. Então normalmente com a Amanda, a gente faz uns quatro, cinco episódios. Já na época de estúdio, né? Que a gente ficava um sábado inteiro gravando. Já que chegou a gravar nove vídeos. Mas com o ambiente assim, gravando aqui na bossa. Ou enfim, gravando em estúdio, que sempre tem interferência de fora. Eu sei que a gente nunca consegue fazer mais de seis vídeos assim. Porque é muito corrido. E amanhã a gente vai fazer esse esquema com a Denise, né? Que a atriz quem faz é a Carol. E acho que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer com ela essa quantidade. É, tem muitas primeiras vezes de amanhã. Que acho que é o que difere assim. É o que eu ia dizer. Muitas primeiras vezes. Um ambiente diferente. Que a gente vai filmar aqui no Através. É... A gente vai fazer croma com ela que faz um tempo que a gente não faz. Croma com ela, na verdade. Né? Faz um tempinho que a gente faz croma. Não faz croma com ela. Não. Porque a gente tem usado, enfim, uma tapadeira que tem florzinha atrás e tal. Porque a Denise, ela não tem quarto. Tá. Quer patrocinar o quarto da Denise, hein? Pra você que tem aquela empresa de quartos móveis. É, tamo aí. Mas tem coisa. Não. A Denise não tem quarto. Os outros dois tem. E aí ela... Mas ela era meio que proposital. Porque a gente queria fazer um negócio meio show, assim. Então, um delas, às vezes, é o croma. Aí, antes, parecia aqueles negócios meio MTV, anos 90, assim, sabe? DJ. Só que aí ficou demais. Aí, a gente deu uma dosada. E aí, já fazia um tempo, a gente não usava croma. E agora, a gente vai voltar. Tem mais esse detalhe. O que mais, gente? Tem dois convidados. Ah, delícia. Tem dois convidados. Um dos convidados, ele dança. Então, tem mais esse desafio que a gente vai descobrir como vai ser. Colocar eles dançando aqui. Porque é uma dança que requer... São muitos movimentos. E vamos ver como vai funcionar no espaço, assim. Outra coisa muito legal que a gente vai ter uma collab com uma... Pode colar isso? Pode, né? Uma collab com uma roteirista, também. Que ela escreve pra... Ela escreve os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem. É uma das que escreve. E ela vai estar aqui amanhã, também, fazendo uma das collabs. E... Tinha mais alguma coisa que era a primeira vez que agora eu esqueci. Ah! Lembrei. Que a gente tem um desafio do som, né? A gente tem que gravar todo o... Todos esses vídeos de uma forma muito otimizada, assim. O tempo corre. Daí a gente tem que fazer um em seguida do outro. E vai ser a primeira vez que a gente vai gravar nesse estúdio. Que... Que ainda não é um desafio porque é no meio da produtora, né? Do lado da sala. De várias pessoas. As pessoas conversam, né? São seres humanos que se comunicam. E daí a gente vai estar aqui dentro. Uma coisa, uma questão interessante. Com a Denise eu acho que a gente... Deixa eu estar segurando que tá uma delícia. Eu nunca... A Denise sempre foi aqui que a gente gravou. A Ramona já teve outros estudos e tal. A Denise sempre foi aqui. Então sempre foi desafiador. Mas chegou um momento de uns meses pra cá. Uns quatro. Que colocaram uma sala de produção ao lado do estúdio. E sala de produção... Sei que quem aí já teve a oportunidade de estar em uma... Ela é bem barulhenta. Porque as pessoas falam. Entra um, entra outro. Então já tem sido um desafio. Tem. As pessoas inclusive me conhecem. Acho que eu nem era tão conhecida na Poçaná. Até esse momento que eu comecei a invadir a sala das pessoas. Falou, licença. Aí eles já olhavam pra mim assim, ó. Acho que eu devo ser muito querida aqui. A gente tá muito inserida no meio assim do... Vocês também devem sentir isso com outras instalações, outras situações. Mas a gente tá muito inserida no meio da atividade da produtora. Então tem que fazer acontecer sem o outro parar de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. Trabalhar. Então amanhã vai ser um dia que isso vai ter que acontecer. Vai ser um grande desafio. Mas vai dar tudo certo. Mas pelo menos amanhã assista. É verdade. É isso. É isso.